Olha galera, aqui é a conexão do painel da NXR Browse 162.016 Vermelho com a lista branca, fio do backup Preto, pós-chave Branco com a lista verde, alimentação do sensor VS Verde com a lista azul, é o aterramento do sensor VS Verde, aterramento do painel Rosa, sinal do sensor VS, sensor de velocidade Azul escuro, indicador de luz alta no painel Azul claro, pisca do lado direito Branco com a lista azul, é a luz de diagnóstico no painel Da injeção eletrônica Verde com a lista vermelha, neutro Laranja, pisca do lado esquerdo Amarelo com a lista branca, é sinal do marcador de combustível do tanque Show!